Olá, tudo bom? Você é meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como acessar a conta do Gmail. Mas antes, é dar seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para você acessar a sua conta do Gmail é realmente muito simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o nosso computador em qualquer navegador. Você pode utilizar o Google Chrome, o Microsoft Edge, podendo também ser o navegador do Opera, ou seja, qualquer navegador com acesso à internet que você tenha no seu computador. No meu caso, eu vou utilizar o próprio Google Chrome, pois é a minha preferência de navegador. Então, aqui você vai acessar, podendo acessar diretamente o google.com ou acessar diretamente o link gmail.com. Então, dependendo do navegador que você tiver, você pode entrar pelo gmail.com. E após você estar no Gmail, tem a opção de fazer login caso você já tenha uma conta ou criar uma conta. No caso, nós vamos fazer login se você já tiver uma conta criada aqui no Gmail. Então, vamos clicar em fazer login e vai abrir a aba de fazer login e aqui ele vai pedir o seu e-mail. Então, basta informar. Então, aqui o meu e-mail é exemplo.hostube.gmail.com e vamos clicar em avançar. Ele vai pedir, então, a sua senha. Então, basta digitar a senha cadastrada nesse e-mail e após isso, clicar novamente em avançar. Prontinho. Com isso, agora você já conseguiu acessar a sua conta aqui do Gmail rapidamente pelo seu navegador. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para dar para os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!